E o Flamengo faz anúncio e bate o martelo e despedida do goleiro Santos. Saudações, o Bruno Negras e o Evandro na área trazendo notícias, é claro, sempre vou trazer do nosso Mengão aqui no canal Flabrabos. Mas antes de mais nada, foguete não tem ré e notícia do Flamengo não é água parada. Se inscreve no canal, família. Quem já é inscrito, amassa com força o dedo no like, compartilha e não se esqueça de acionar o sino de notificações. Dito isso, eu vou vir com as informações do dia. A informação de hoje, galera, é sobre a renovação de contrato por mais seis meses do garoto Wellington. Quem é esse garoto Wellington? O garoto Wellington fez até um gol em cima do Aldax no ano passado. Participou de um gol do Flamengo quando ele veio para o profissional, jogou ali e fez um gol em cima do Aldax no ano passado. O garoto promessa do Flamengo, faz parte da base do Flamengo. O Flamengo fez uma renovação de mais seis meses porque entende que o garoto vai evoluir e pode até pintar no time profissional do Flamengo. O jogador que era da base do Juventude e agora é jogador do Flamengo. O Flamengo comprou mais aí, renovou com mais seis meses com o poder de compra do jogador. Vamos ver o que vai acontecer aí. Hoje, lembrando também que hoje tem copinha, tá, galera? Então, ele vai estar desfilando por lá o seu futebol, o jogador Wellington. Vamos acompanhar e não vamos perder nada. Nove e meia da noite, jogo da copinha, jogo decisivo, tá? Jogo já de mata-mata. O Flamengo não pode perder ganhando. Já está na fase das oitavas de final. Tá bom, galera? Mudando totalmente de assunto aí, né, começou o ano eleitoral do Flamengo e as brigas entre presidente Landim e Bandeira de Mello vão ser frequentes, tá bom? E o Rodolfo, o Rodolfo aí, o Eduardo Bandeira de Mello já começou aí a palpitar e falar sobre a direção, né, o comando do Landim, tá? Eduardo Bandeira de Mello disse, apesar do clube não estar na mesma situação, né, que esteve atrás, anos atrás, em 2012, né, vê que existem muitas falhas administrativas, tá? Um clube com um poder aquisitivo, né, e uma receita e um plantel que tem não pode fazer vergonha nas quatro linhas. Galera, eu sou contra a ficar apoiando presidências aqui dentro do canal e não vou fazer isso, né, espero que vença o melhor, até porque o Rodolfo, o Rodolfo Landim, ele não vai se candidatar, vai apoiar alguém da sua própria chapa para tentar ganhar a eleição do ano que vem. Já o Eduardo Bandeira de Mello, esse sim, né, vai poder sim se candidatar e disputar a vaga de presidente do Flamengo para o ano de 2025, tá? Que vença o melhor, não vou puxar sardinha para o lado de ninguém, tá? Eu estou aqui trazendo só as informações, mas galera, vai ser frequente esses ataques aí de Bandeira de Mello com o Rodolfo Landim, vamos nos preparar para o que vai acontecer aí no decorrer do ano, tá bom, galera? Mudando totalmente de assunto aqui, vamos falar de despedida, né, despedida aí do goleiro Santos, o goleiro Santos aí que atuou pelo Flamengo aí, foi muito bem em 2022, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores para a gente, fez aí a sua despedida oficial nas redes sociais, né, se despediu do Flamengo, foi muito bom estar no Flamengo, foi a realização de um sonho, mas vou seguir o meu caminho, mas nunca esquecerei o que foi jogar dentro do Flamengo. Então, galera, só o que eu desejo também para o goleiro do Santos, o goleiro Santos, né, é que ele tenha um futuro brilhante aí, né, o goleiro Santos que saiu do Flamengo devido ao pedido do técnico Tite, o técnico Tite soube que ele já estava com o contrato assinado com o Fortaleza e não sentiu a obrigação de mantê-lo aqui para o Campeonato Carioca, não havia necessidade, e já liberou o jogador aí para fazer a sua pré-temporada com o Fortaleza e ser jogador oficial do Fortaleza, né, e no mesmo, o Fortaleza já fez até um anúncio oficial também nas suas redes sociais da chegada do goleiro Santos, tá, muito obrigado, goleiro Santos, e seja muito feliz aí no seu próximo destino e no seu próximo caminho, tá bom? Mudando totalmente de assunto, né, o Flamengo também pegou a gente de surpresa hoje com o anúncio da camisa número 1 do Rossi, nem esfriou aí a saída do goleiro Santos, o Flamengo logo se encarregou de fazer o anúncio da camisa número 1 do Rossi, Rossi que chegou ao Flamengo vestindo a camisa número 17, hoje, agora, oficialmente o goleiro principal do Flamengo e vestindo o manto número 1 e, é, agora, sendo oficialmente aí o primeiro goleiro do Flamengo, tá, então, muito, muito bom, né, agora, agora vamos ver se pelo menos agora ele fique mais animado aí, né, e deslanche aí, seja esse goleirão que foi também lá na Argentina, tá bom, galera? Cara, o Flamengo recebeu aí, galera, mandando totalmente de assunto, né, o Ninho do Urubu tá passando por obras, né, você chega lá, você vê canteiros de obras em tudo quanto é canto, onde você anda, você vai pisar em um montinho de areia, vai chutar um tijolo, com certeza, tá, galera? Se você não olhar direito lá, você vai achar que o Ninho do Urubu virou um canteiro de obras, mas, galera, isso daí é aquele jeito, né, tem que ficar feio pra ficar bonito, primeiro tá ali tudo destruído, porque o Flamengo tá passando por uma reforma, pois o Flamengo tá querendo construir um mini estádio, esse mini estádio que vai servir aí pra galera da base jogar bem estruturada, o futebol feminino que tá vindo muito forte esse ano também vai poder jogar nesse mini estádio que vai ter capacidade pra 2.500 pessoas, tá, o Flamengo vai construir esse mini estádio dentro do Ninho do Urubu, tá, galera? Então, o Flamengo conseguiu aí a liberação aí ambiental para a construção desse mini estádio, né, precisava dessa liberação, agora o Flamengo vai cair pra dentro mais ainda das obras e vai ficar ali, galera, praticamente o Ninho do Urubu vai ser considerado uma pequena cidade, né, porque o espaço que o Flamengo pegou pra fazer esse mini estádio, fora os pequenos campos que eles botou pra treino, né, só num total aí são 18 campos, eu acho, e agora mais esse mini estádio, o Flamengo, crescendo o seu CT e cada vez ficando melhor, isso daí só agrega e melhora cada vez mais o potencial do Flamengo, não só dentro do Brasil, como fora também, porque aí abre a visão de alguns jogadores da Europa e fala assim, pô, não, a estrutura do Flamengo é boa, vou jogar no Flamengo, isso também é muito bom e importante pra gente, tá bom, galera? Pra finalizar aí, galera, sobre a situação do mercado da bola, tá bom? Os jornais, galera, agora vamos finalizar com o mercado da bola, é o que praticamente está interessando a todo mundo aqui do canal, os jornais da Espanha, galera, estão dando como certa a reunião do Braz com o Betis, o Real Betis, para a contratação do Luiz Henrique, galera, estão dando como certa aí, já está até marcada uma viagem, estou falando aí da viagem do Braz e do Spindle para a Espanha, para conversar com o Real Betis para a contratação aí do Luiz Henrique, Luiz Henrique aí é que o Fluminense tinha interesse, mas não vai seguir mais com as tratativas, se retirou aí dessa disputa, mas ainda tem o Corinthians, e só pra lembrar vocês e alertar você, torcedor rubro-negro, a proposta do Corinthians é mil vezes melhor que a do Flamengo, é uma proposta praticamente irrecusável, então o Flamengo, se for mesmo se desbancar do Brasil para ir à Espanha convencer o Luiz Henrique, vai ter que cantar muito um pagodinho, vai ter que, ó, mano, vai ter que gastar uma lábia, né, mas como todos os jogadores dizem, né, que o Braz tem uma lábia, se deixar ele falar, mano, vai te convencer, então vamos torcer para que isso aconteça, então, já que o Flamengo está fazendo esse esforço para trazer o Luiz Henrique, então deve ser uma peça fundamental para o planejamento de 2024, então espero que dê tudo certo, tá bom? E a situação do Léo Ortiz e do Vina, o Flamengo continua com as tratativas do Léo Ortiz, conversando com o empresário do Léo Ortiz e o do Vina, o Flamengo aí pode acabar fechando o negócio com o Vina, até porque o Flamengo ficou sabendo da redução do valor do passe do jogador, Roma resolveu aí, né, baixar o valor, acredito eu que o Flamengo consiga cobrir o valor que a Roma está pedindo e possa trazer o jogador para o Ninho do Urubu e jogar no nosso Mengão, tá bom? Amanhã, galera, o Flamengo está de folga, tá, só para poder deixar vocês cientes, amanhã é folga, segunda-feira treina, terça-feira treina, viaja para, na terça-feira mesmo, viaja para o Amazonas e joga o quarta-feira, o primeiro jogo do nosso Mengão. Que saudade que eu estava de você, meu queridão. Então vamos ver esse jogo aí do Mengão e, se Deus quiser, Dela Cruz tem que dar o ar da graça nesse primeiro jogo aí do Flamengo para a gente poder ver o potencial dele com os atletas aí do Flamengo, tá bom, galera? As notícias de hoje são essa. Mais uma vez, tenho que enfatizar, antes de finalizar o vídeo, para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, amassa com força o dedo no like, compartilha e não se esqueça de acionar o sino de notificações, tá bom, meu amigo? Tá bom, torcedor rubro-negro? Então, saudações rubro-negras, fiquem todos com Deus, fui!